Paraíso é o que? Mariano pretende fugir com a minha filha, com o filho Tomás dela e com o diamante. Vai o seu policial Bruno, o atende, está bem. Mariano, você está preso. Me dê a menina. Tomás, vai se ver para o quarto. E você também. Mamãe, você não vai pagar a clã? Eu não sou sua mãe, porque, na verdade, eu só tive a Estela e o Gael. Quando eu fiquei grávida da Estela, pensou que ela ia nascer normal, só que ela nasceu um anão mostrindo. Aí eu peguei, meu marido ficou assim, mas depois eu peguei você do capataz, a tia do teu. Porque você é filha do capataz, da fazenda do pai de Gael. O Gael é o único meu filho homem e a Estela é minha filha mostrindo. Sofia, muito mal, porque está falando que Sofia, não, a mamãe Sofia, que disse Gael que eu sou sua irmã. Na parte de sangue, não sou minha irmã de criação. Sofia, minha mãe, ela me contou que Sofia é do capataz. Sofia faz toda a maldade. E ela, é, ela conta a verdade. Eu chamo dela e eu mereço ela aqui. Se ela voltar para o Mariano, eu tiro a crença dela. Mariano mesmo. E trate logo e terminar com o Mariano. Mariano, eu te amo. Minha garota, não, mas eu não posso ficar com você. Sofia, tinha me assaltado no diabo, não foi? É, não é por isso. Mas eu prometo que a gente vai ficar junto. Sinto muito, tchau. Eu terminei com ele. E a cara.